A Dami, como é que faz para uma mãe ter esta chave na mão do Fiat Zero Kilómetro no dia das mães? É fácil. É só este final de semana você comprar o presente da sua mãe. Ela vai ficar super contente e ela vai estar em casa, não com um pedaço de papel, mas com a chave do carro novo. Tem que comprar agora. Este final de semana. Então já começa a ligar para a Vênis, ó. 6969-3000. Vamos falar deste carro aqui. É um Palio EX duas portas. Zero Kilómetro. Nós temos toda a linha pronta entrega. Não só este, mas vamos dar um exemplo. Neste carro, 30% de entrada e mais 36 parcelas de 408 reais. Moleza. Fácil. Vem cá, a sua mãe merece. Mãe é mãe, não é verdade? Mãe é mãe e ela merece. Super presente. Aliás, você tem toda a linha. Palio, Mareia, Brava, a pronta entrega. Enfim, toda a linha. E financiamento, Adami? Financiamento a partir de 1,99 ao mês. Em até quantas vezes? Em até 36 parcelas fixas. Olha, acerta usado como parte de pagamento também. Usado, carta de crédito. Troca com troco. Troca com troco. E se quiser presentear a mamãe com um fene novo? Muitas facilidades e uma grande variedade. É uma pena que o nosso tempo é muito curto e não dá para a gente mostrar. Vamos dar alguns exemplos só, não é isso? Vamos dar só alguns. Vamos começar com essa Blazer. É um super carro, né? Aliás, dá para a mamãe, mas dá para a família toda. É, você dá um presente para a mamãe, mas você vai junto, né? Com certeza. É uma Blazer DLX96 2.2. Apenas R$ 23.990 à vista. À vista. Agora vamos mostrar uma outra opção. É uma opção importada. É uma Alfa 145.898 completa novinha. Apenas R$ 26.990. Vamos passar para o tempo. R$ 16.96. Completinho? Completinho. Esse carro R$ 14.590. Você viu que eu me comportei, eu não pedi desconto, eu não chorei, eu não pedi chechei, eu vou deixar para a sua conta, viu? Mas venha conversar, venha aqui, porque a Vênice está pronta para te atender e tem que comprar o carro agora. Se não, mamãe, fica sem carro. 6969-3000, telefone, endereço Avenida Tancredo Neves, 1401, no Ipiranga, segunda à sexta das oito, às vinte, sábado, domingo, das nove às dezoito. Repete o telefone. 6969-3000. É Vênice. Vem.